Menino Apu, você já parou pra pensar que no Minecraft tem muitos mods? Sim, parei já, tem muitos mesmo. Ah, um bom mod que a gente sempre usa é o Jay, que quando a gente abre o inventário a gente pode pesquisar um item e ouvir como que faz o craft dele, correto? Correto, é um dos meus mods favoritos. E você sabia que esse é o mod com mais download da história do Minecraft? Sim, ele tem mais de 200 mil downloads. Ele tem mais de 2 mil, pode ter certeza. Ah, não, eu sei que ele passa dos milhões, mas a questão é, Apu, eu não quero saber daquele mod que tem 20 milhões de downloads. Eu quero saber daquele mod que tem 10, 5, 15, 0 downloads. Já pensou mod que ninguém nunca jogou? Oh, Marga, pera, LG, você tá me dizendo que a gente tá testando mods com 0 downloads e é por isso que tem essas coisas aqui no mapa? O que é isso, cara? Quando um mod tem 0 downloads, ele sempre vai ter algum probleminha ao outro, porque a pessoa ainda tá criando mod. Por exemplo, essa baga doce aqui, ó, que tá toda bugada. Mas quando você clica nela, pô, você ganha cranberry. Já tomou chá de cranberry? Cranberry? Eu nem sei o que é cranberry, LG. É um negócio bom, mas com esse mod aqui, é um mod do Lots More Foods. Dá pra fazer várias coisinhas de comer ainda. Nossa, que da hora! Pera aí, o nome dele é... Como é que é? Aqui, ó. Calma, deixa eu dar uma olhada aqui, LG. Dá pra fazer isso. O que é isso? É, então, isso aí é uma... Não sei, é um bagulho de cranberry. Mas esse mod, ele é pra outra coisa. Porém, antes de eu ir além desse mod, eu acho que tem uma coisa que seria legal te mostrar, pô. O quê? Vamos combinar que o slime é um mod bem porcaria, né? Fora o pistão, não tem nada que dá pra fazer com ele, né? É. É. É, não, é um... Ah, Deus. Mas é um mob muito bonito, né? O mob é zoado, mas realmente ele é bem útil. Não, eu acho o mob bonito. Acho que, pra mim, o problema dele é que ele não tem outras variações de cor. E é por isso que eu baixei um mod chamado Slimes Coloridos. Então, toma slime roxo. Ué, e pra quê? Ah, ele serve com a mesma coisa do slime normal, só que... É, esse é um mod, basicamente, de slimes. Se você não está na sua barra de pesquisa, arroba slime, você vai ver as coisas do colorado de slimes. É um mod no qual você vai ter... Armadura de slime? Você vai ter cinco variações de slime. Vermelho, laranja, azul, roxo e rosa. E com isso, ó, você vai poder fazer ferramentas, armaduras, espadas e comidas. Então, por exemplo, eu que gosto de roxo, eu posso ter uma armadura roxa de slime, ó. Não, eu tô vendo aqui, mano. Mota hora. Aí, ó, que bonitão. Eu fui slime roxo aqui, ó. Não, não bate, não. Se você olhar, os itens de slime são bem entre os intermediários. A comida não recupera muito e... Tu tá spawnando slime vermelho? É, eu queria ver como é que ele é. Nossa, que bonitinho! É, slime vermelho é a nova tendência. Ó, peguei um slime azul aqui, ó. Ó, que bonitinho. Ô, para aí, não bota tanto, ele é forte. Ah, ele é forte! É, ele é forte, mas ele é um slime que lhe dá ferramentas armaduras. Então, automaticamente, ele já tem que ser superior, né? É, é verdade, né? Mano, da hora, eu gostei desse mod, véi. Ah, pô, eu não tinha testado, não, mas eu comecei a achar que as coisas de slime azul é mais forte que as outras. É mesmo? Será que tem, tipo, variante? Eu acho que é tudo meio parecido, não, ele já. Acho que não tem muita ver, não. É igual, é por causa que o slime azul dá muito dano. Mas, enfim, esse é o mod número que eu queria te mostrar. Variação de slime, que por sinal seria bem legal se tivesse, né? É, eu concordo que seria bem interessante. É, só que esse daqui ele nasce muito, após, esse aqui é meio bugadinho, tadinho. E, após, lembra que eu te mostrei esse mod da comida que também tá um pouquinho bugado? Sim. Ele traz uma coisa que eu acho que no Minecraft deveria ter há muito tempo. Ah, pô, me fala uma comida do Minecraft que você usa pra tudo menos comida. Hum, comida do Minecraft que eu uso pra tudo menos comida. Cara, é difícil, mano. Mel. Mel, verdade. O mel é um item inútil. Agora, se você digitar arroba honey, que é mel, olha que legal. Você tem carne de mel, você tem frango de mel, cordeiro, bife, bolacha, você tem chá de limão com mel, você tem panqueca, pãozinho com mel e até um waffle de mel. Quer dizer, carne com mel. Eu imagino que deve ser bom, hein? Eu acho que é bom, mas é comida de rico, né? Eu nunca comi assim, não. É, então... Mas é bonito, né? Ó, pô, e isso aqui é uma das milhares de coisas que você pode fazer com esses mods. Se você digitar arroba food, que é comida, você vai ver quantas comidas tem. São sete páginas de comidas variadas, só com esse mod que nem download direito tem. Tem até banana, pô. Tem waffles. Tem refri. Oxi, verdade. E tem uma maçã de netherite? Ah, pô, me deixei com fome, eu quero comer isso aqui. Calma aí. Vai, LG, tá com fome? Tô, vou comer aqui. Não, é uma porcaria. Deixa eu ver como que faz ela. Nossa, gastou uma barra de netherite, pô. Não valeu a pena, não. É, acho que não valeu, não. Ah, mas eu tenho um hamburguinha aqui, ó, pô. E isso é só uma das milhares de comidas que esse mod está trazendo. Então, isso é... Ó, sobrou latinha aqui no refri. Calma aí pra você. Muito legal esse mod, né? E pra pensar que provavelmente foi uma única pessoa que fez ele e quase ninguém baixou ele. Mano, é isso. Imagina que daqui a uns tempos, provavelmente, se o cara continuar atualizando, esse mod vai ter vários downloads, mano. É, apô, mas agora tá na hora da gente melhorar o nível dos mods. Apô, o próximo mod é um mod que, na realidade, ele não tem muita interface, muita coisa, mas ele é um mod bem útil. Sabe quando você tá minerando e seu inventário lota de porcaria e você queria um jeito de jogar fora? A gente que joga com mod é que isso mil vezes, vai falar que não. Muitas vezes mesmo. Mano, o tempo todo, ele já, ó, inclusive eu tô com um inventário lotado agora, mano. Então, Apô, ó, dropa pra mim todas essas carnes podres. Ô, maga, é muita carne podre, ele já. Ó, eu tô com elas, né? Mas só apertar a tecla do limpador de inventário. É isso, tá droppando em mim de volta. Eu não pego elas. E, ó, a minha picareta tá aqui, tá vendo? A minha picareta, que é importante, tá aqui ainda. Como que você faz isso? Esse é um mod que ele simplesmente, ele pega uma lista de itens que você mesmo pode escolher e ele barra esses itens que estão no inventário. Então, ó, peguei, saiu, ó. Ele saiu santanamente. Nossa, é muito rápido, velho. Ó, pra mim é muito demorado. Não, não devolve não, não, não. Então, pra você que tá minerando com mods ou sem mods ou qualquer coisa, é muito útil, vai falar que não. É, realmente, bastante útil. Ô, Apô, você acha que um craft de um item que usa dois scrapes de netherita, duas barras de netherita e um bloco de netherita é caro? Definitivamente muito caro. Vamos fazer o seguinte, então, vamos pro nether e daí você vê se vale a pena esse item ou não. Mas e se esse mod tivesse este item aqui? Uh, parece aquela bússola nova do Ordem. Pois é, né? Quer saber, pô? Segue ela você, não vai ser nem eu. Segui ela? Ela vai me levar em algum lugar? Segue a bússola, pô. Segue a bússola. Lembra que ela foi bem cara, tá? Então não perde ela. Só bem que eu acho que ela não queima, né? Pode descer um pouco mais se quiser, você sabe? Como assim queima? Ué, gente, eu não tô entendendo não, velho. Eu dei pressa pra você poder quebrar um pouco mais rápido das coisas. Não, calma aí, ó. Pra cá, ok, consegui bússola, lava. Ai, não sabe levar em lugar nenhum, não, velho. Deixa eu ver se tá fazendo certo, olha aqui. Tô meio duvido onde se é, pô, porque é só uma bússola, mas eu vou tentar usar aqui. Tava usando errado. Ué, como assim errado? Seguindo aqui facinho, ó. A linha reta que ele tá mandando, ó. Chegou uma hora que ele tá mandando eu virar. Eu acho que é bem aqui, é, ó. Aqui, sabe aquela posição quando a bússola fica meio doida? Sim. É bem nesse bloco. Então eu acabo pra baixo, não tem nada, correto? Correto. Então eu acabo pra cima. Ué, mas... Tcharam! Ah, é um detector de nederita. Ah, tá vindo lava. E assim que eu pegar ela, ele já começa a marcar outra. Então eu já posso seguir em busca da próxima. Então assim, o custo inicial é alto, porque você vai pagar um bloco de nederita, pô. Mas depois disso, você pode conseguir quanto você quiser. Ó, achei outra já. Isso aí é interessante mesmo, ali gente. Tá vendo aqui? Sim. Ele tá marcando uma aqui, ó, pô. Ou é mais pra cima, mais pra baixo. Cava mais ao redor. Vamos fazer o criativo só pra testar. Vamos. Aposto que é pra cima. Aí, ó. E era duas. Bom, e aí, o que você achou desse compasso aí? De nederita. Mano, esse definitivamente tem zero download agora, mas daqui a um tempo com certeza não vai ter não, porque é muito bom. Mano, vamos pôr na próxima série. Esse aqui vale a pena, amor. Com certeza. Ó, pô, vamos fingir que você acabou de usar aquele compasso e ficou full nederita. Vai, se equipe. Ah, e pega algumas comidinhas de mel também, tá? Ah, e lá vem. Eu fiz espada e machado. Ó, pega um escudo, porque você vai lutar com um piglin, tá bom? Assim, não é bem um piglin, piglin, mas é de um mod que tava escrito piglin. Ó, pô, achei uma planície bem bonitinha aqui, que tem aquelas bagas bugadas e um slime laranja e você só tem que derrotar o piglin. Não é muito difícil, né? Eu acho que não, um piglin não. Então espalda ele aí. Esse mod tem zero download, por sinal. Literalmente zero. Espalda ele. Piglin Wither é o nome dele, LG. Espalda, pô. Que isso? Que bizarrice é essa, LG? Vai, pô, deu a do piglin Wither. A parte boa é que ele só dá ataque, é, ataque normal, ele não dá ataque à distância, mas ele é um pouquinho forte, né, pô? Caraca, ele é muito forte, véi. Eu vou lutar com o piglin Wither. Sai. Aí, pô, você prefere lutar com ele ou com o Wither normal? Só que é mais fácil. Ele é forte, muito forte. Calma, 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 calma. O Wither normal é mais fácil, né? Ah, não. Só pra vocês terem uma ideia do nível de força dele, ó, vou entrar aqui no survival com a vida completa sem armadura. Esse é o nível de força dele. Oh, maga. Derrota ela, pô, derrota ela, pô. Eu vou derrotar ele, calma, 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 calma. Você não precisa de alimentar. Mano, minha mão nem tira a dano dele. Porque eu vou de machada agora. Ó, pô, eu fiz gente boa de não deixar você com um item de slimes, você não ia conseguir, você sabe, né? Mano, ele vai quebrar o escudo, ele já, antes de eu derrotar ele, véi. Não é pra qualquer um, né? Tem piglin Wither, bão. Pelo menos ele não taca aqueles explosivos, tipo Wither, né? Tem esse detalhe, ele já taca, ataque a mão. Fugindo, volta, não foge não. Ele é uma alternativa, porque ele não gosta daquele rolê de você ter que batalhar à distância com o Wither, mas em troca ele é muito forte, né? Mas se a gente tiver que invocar ele fazendo um totem de cabeça de piglin, não sei se é tão mais fácil não, Elige. Você tem um ponto, sabia? Apu, restam dois motes pra você testar. Ok. Um é ruim, outro é pior ainda. Eu vou decidir pra mim mesmo qual que é qual, sobe numa das madeiras e vai ser a decisão sua. Ah, você foi no pior ainda. Ué, por quê? Apu, faz o seguinte, pegue aí oito blocos de ouro. Calma aí, bloco de ouro, tá na mão? Agora você vai colocar eles aqui, com os três por três, só que sem o bloco do meio. Ah, tá. Pegue um pedregulho com um musgo, né? O Mostra e Cambostone. Uma Nether Hack, coloca aqui em cima. Ei, eu não tô gostando disso não, mano. Quatro tochas de redstone aqui em volta, nas pontas aqui, ó, do meio. Ah, você tá me lembrando. Não, 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 não. Do outro jeito. Não? Isso. Tenha as honras, Apu. A madeira se ignora, tá ferrado. Tá, calma aí. Por que você colocou na madeira, Apu? Você tá com medo? Eu não sei, né? Ah, velho. Que é isso? O nome desse mod é ele. É uma adaptação do mod mais temível do Minecraft, o Erobrine, pras novas versões do jogo. LG, quem que entrou no mapa? Ah, só aparece pra você, né? Mas aparece no chat uma mensagem de que o Erobrine entrou no servidor. Não, não é o Erobrine, é o nome que fica mudando o tempo todo. Pera, mas e aí? Ué, só entrou no servidor, porque ele tá atrás de você. Não, né? Eu já não quero mais jogar isso aqui não, velho. Bom, Apu, pra sua alegria, eu vou pelo menos tirar a chuva. E agora você vai testar o outro mod, que é o GF1 um pouquinho roubado. Mas lembra de uma coisa, pô, só que quando você faz isso, a gente não tá sozinho, tá? Ah, velho, não, LG. A qualquer momento pode aparecer alguém perto de você, pode aparecer um túnel, as folhas da árvore sumirem ou você ser atacado. Mano, eu tô começando a ficar maluco, LG. Por quê, pô? E esse barulho? Ai, que susto! Nada a vez foi eu que coloquei ele, mas as outras parecem quando você menos esperar. Nossa, mas que susto, velho. Foi tu que botou, né? Para com isso, LG. Para com isso, LG. Para com isso. Não, não, não. Ó, Apu, agora eu vou preparar pra espanar o próximo boss. Foi tu? Não, eu tô arrumando o boss aqui. LG, para com isso, LG. Mano, nem tô arrumando aqui, eu tô gravando, tô pegando o nome do bicho aqui. LG, para com isso, LG. Não sou eu, sério. Que que é isso aqui? Por que que tá aparecendo? É o pipeline aqui perto de mim, LG. LG, eu não consigo atacar ele, LG. Ó, Apu. Deixa eu pegar aqui o próximo e o último. Eu achei esse aqui bem legal, se eu não tenho ideia. Você gosta muito de colocar chefões para eu enfrentar com os meninos, né, Apu? Ah, lá vem. Esse é o Craig Rafe. Por que que ele me deu fraqueza? Um pouquinho dos clones. Não tem como derrotar isso aqui, não, LG. Esse é o mod de chefão que eu achei, com zero downloads. E eu achei bem interessante, porque além dele voar e ter um design totalmente diferente, ele tem vários poderes. Ah, Apu, você não vai derrotar ele? LG, não tem como derrotar ele. Não tem como. Não dá pra dar dano nele. Calma, deu pra dar dano, calma. Ó, Apu, você quer ver o fato curioso sobre ele? Olha aqui, não dá pra acertar ele. Fato curioso sobre ele é que você vai ficar no Survivor. Ele desembocou a Apu agora, pra minha sorte. Ele vai quebrar meu escudo, LG. Quebrou meu escudo. Não tem como derrotar ele, ele não é intacável. Ó, ele derrota em literalmente um hit, Apu. Mano, ele é muito forte, véi. Apu, você tem que derrotar ele? Mano, e ainda parece Herobrine, véi. Para de pôr Herobrine. Mata ela, Apu. Foi. O que foi isso? Não sei. O boss ainda tá aqui. Foi o boss ou foi o Herobrine que fez isso? Não sei, estavam os dois ao mesmo tempo na minha frente. Ai, ai, não, não, ele não. Acho que foi o boss. E aí, Apu, vai derrotar ele ou não? Não gostei, não gostei. Ele é muito forte. Não tem como, véi. Ai, ficou com o olho azul. É, ele tem mais de uma fase de combate, Apu, mas você vai ter que derrotar ele, cara. Tá sentando força em você? Não. Tá colocando a essência força. E o legal, Apu, é o drop dele. Ele dropa uma essência espectral. Que com ela você pode fazer uma varinha espectral. Interessante. E aí, o que dá pra fazer com essa varinha? Apu, tô no Survivor, correto? Tá, certo. Como você fez isso? Com a varinha espectral, ele mantém o movimento que a gente tá tendo. Então, se eu começar a pular e usar, ele vai me deixar voando. Que doido, mano. Pra algumas situações, isso é bem legal e bem roubado. Pra outras, nem tanto. Mas você também tem que saber usar, porque senão você pode simplesmente cair numa caverna. Mano, isso aí é bom pra construir, né, gente? Isso aí é perfeito. Na verdade, você quer construir aqui, você pula aqui, ó, já era. Bom, Apu, mas esses são alguns dos mods com zero downloads que eu achei pra você testar na versão 1.20. Se você quiser mais, é só você falar que a gente baixa. Ai, não.